Existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Essa é uma frase marcada a ferro quente bem na sua mente e ela ganha um pouco mais de calor quando se descobre que um Deus do Sol é o libertador. Sua capacidade de fazer os outros sorrirem e seu nome são camadas misteriosas, mas que podem explicar muito. Quer saber quem é Nika, o Deus do Sol? E a razão pela qual Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi? Tô se ligado e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Acho que estão né, depois de um episódio começo onde Nika, Deus do Sol finalmente revelado e o Big Boss de Embedando Uma Aula. Que episódio perfeito, muito legal e muitas coisas adicionadas. Novos mistérios, por que o Shanks foi atrás da Gomu Gomu. Eu tenho uma resposta muito interessante que vai bagunçar um pouquinho em sua mente. Então assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é da pior geração, dispara o like pra dar uma força nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1040. Então vamos lá galera, nosso episódio começa no interior do castelo onde cerca de 300 Gifters já traíram o Kaido. E alguns dos homens do Kaido agora estão mirando em Otama. Já que perceberam que esse é o poder dela. Que causou toda essa virada na maré da guerra. Com isso, Nami e o Sob tentam escapar, levando a garota. E quando os homens de Kaido quase os alcançam, Daifugo aparece e os derrota, abrindo então caminho para sua mestra conseguir fugir. Temos então uma cena muito legal, onde o Zeus aparece e pergunta a Nami se ele pode ser o seu servo novamente. Onde Nami diz que prefere parceira. Isso é bem interessante e aumenta muito a moral de Zeus que parte então para atacar os homens de Kaido limpando todo o caminho. E agora Nami e Zeus com essa sinergia combinando vão se tornar simplesmente incríveis. Como o Ano ainda não é o arco de brilho da Nami, temos aqui uma configuração dela para a guerra final. Vemos então os membros da Cipziro que estão discutindo novamente sobre as mudanças da maré no seu tabuleiro. A guerra parece que está virando. Agora a diferença entre os dois exércitos é de 16 mil membros para o lado do Kaido versus 9 mil membros do lado dos samurais. Temos então um diálogo muito interessante onde os membros discutem que não se importam em quem vai ganhar essa guerra. Eles só precisam confirmar a morte de Huzhu ao qual um deles também nos diz que as informações confidenciais do governo mundial que Huzhu possuía eram muito antigas e não haveria prejuízos para o governo caso essas informações viessem a vazar. De qualquer forma, Huzhu é melhor morto para não haver manchas de um fugitivo. Esse diálogo, confesso, me pegou de surpresa o fato deles falarem que as informações que Huzhu possui não são relevantes atualmente e não se encaixam no contexto que Oda tentou dar a Gomu Gomu no Mi no episódio anterior. É uma fruta que parece ter, sim, uma importância maior vista que foi escoltada pelo governo mundial e até prenderam um prodígio que seria como Rob Lutz. Pode ser que esses membros da Cipziro não saibam as informações que o Huzhu possuía visto que esse diálogo sugere aqui que os membros acham as informações datadas. Mas eu acho que eles estão enganados. No final, o Huzhu ainda sabe algo que a Cypher Poe preferiria não divulgar. Mas vamos então ao que interessa ao ápice do episódio que acontece no quarto andar. Huzhu contra Jinbei. Uma das melhores lutas, deu ano, sem dúvidas. E claro, com os diálogos mais bombásticos que já rolaram nesse castelo. Ali que luta, meus amigos. Simplesmente genial. Huzhu usando o Gepol para pular no ar e soltando um Gagã. E Jinbei bloqueando com o seu Haki de armamento. Mas ainda assim sofrendo muitos danos. Esse golpe é muito forte visto que o Huzhu nem mesmo encostou em Jinbei e ainda assim conseguiu superar o seu Haki de armamento mesmo que superficialmente. Sem contar que o golpe praticamente fura o chão e vai para os andares inferiores. O Jinbei questiona se ele guarda rancor por Luffy por conta dele ser o atual dono da Gomu Gomu no Mi. Mas o Huzhu responde que Shanks é a pessoa por trás de toda a sua raiva. Luffy herdou seu chapéu e os poderes do fruto. Então é natural ele direcionar todo o seu ressentimento para ele. Portanto, está confirmado aqui que Shanks, o ruivo, roubou a fruta diretamente de Huzhu. E também que Huzhu está bravo com o Luffy só de ver o chapéu. Shanks deve tê-lo tratado muito mal. Considerando o que foi feito com o Kid ali, eu acho que o Huzhu ainda saiu no look porque ele está com os dois braços. Mas isso está deixando Shanks como um pirata muito brutal. Se lembrem que o tiro dado na cabeça do bandido da montanha lá no começo da série foi a primeira morte de todo o Ampice e ela está no bando do ruivo. O que eu acho legal aqui é que o Huzhu ele especifica o Shanks como o causador de toda a sua ruína. Com o Kid, a exemplo, é dito que ele perdeu o braço para os piratas do ruivo e não necessariamente seria o Shanks. Então é bem possível que o ruivo que chutou o Huzhu e o Lucky Hook saqueou o navio do governo mundial. Huzhu comenta sobre como foi sábio o Jinbe também se esquivar dos seus ataques, já que o armamento normal não teria a menor chance e comenta como o Jinbe se move muito rápido em terra apesar de ser um homem peixe. O Jinbe responde a ele que não sabe como responder a algo tão preconceituoso. O que faz Huzhu se lembrar que ele tem algo a perguntar também ao homem peixe, mas não antes de tentar mais um ataque ao qual é inutilizado pelo Karate Tritão de Jinbe que aplica um belíssimo Ipon. Temos então uma enxurrada de informações aqui. A batalha para porque o Huzhu quer perguntar algo ao Jinbe. Huzhu foi preso e torturado depois de perder a Gomu Gomu no Mi e um guarda lhe disse para orar ao Deus do Sol Nika. É dito que Nika é um guerreiro lendário e que seu sorriso podia libertar qualquer um dos seus pesares e que um dia ele viria para libertar todos os escravos do mundo. E uau! Muita coisa aqui, hein, galera? Finalmente isso surgindo na animação é muito bom. Primeiro de tudo que a primeira menção a Deus do Sol em One Piece surgiu no capítulo 287 na história do Nolad. Inclusive, a silhueta de Nika que lembra muito um guerreiro de Skypiea e mais ainda por algum motivo a silhueta do Deus Sol também lembra bastante das silhuetas da dança dos lobos lá em Skypiea e olha que legal essa é a cena favorita de Eiichiro Oda em todo One Piece. Ele disse isso em 2020 durante uma entrevista para a Fuji TV. Não só isso os gigantes também cultuam o Deus Sol. Vemos isso lá no capítulo 866 e 867 e de acordo com as crenças de Elbaf todos os anos um festival do solstício de inverno é realizado para celebrar a morte e o renascimento do Sol. É dito que depois disso o calor do Sol sempre voltará para encerrar um longo inverno. Voltando à luta o Huzu novamente ataca o Jinbe enquanto ele continua falando e jogando mais informações dizendo que durante as suas torturas como prisioneiro ele orou a Nika não se importando se era um mito ou não. e o Jinbe pergunta porque o Huzu está contando essas coisas a ele e o Tobiropo diz que piratas do sol são ex-escravos a história dos homens peixes é uma história de escravidão. Palavras duras. Então com certeza eles devem saber algo sobre Nika. Isso afeta muito o Jinbe ele fica com muita raiva e essa raiva é bem simples. Huzu mexeu diretamente aqui no sonho e na vontade herdada do Jinbe ele quer o fim desse preconceito que ainda existe. O Jinbe ele herdou a vontade da Oto Rime e do Fischer Tiger que são dois extremos opostos mas que no Big Boss no chefe Jinbe vão encontrar um equilíbrio. Huzu no meio dos seus ataques nos conta que o guarda que havia lhe contado sobre o deus do sol Nika desapareceu misteriosamente e ele percebeu que essa história não deveria se espalhar e decidiu fugir então da prisão. Ele se pergunta porque é proibido até mesmo saber ou falar o nome de Nika. Jinbe só fica mais furioso e sombrio com as palavras ditas por Huzu e isso aumenta bastante a sua determinação ao ponto do seu haki de armamento conseguir superar todos os ataques vindos do Tobiropo. Por fim Jinbe usa uma técnica secreta do Gyojin Karate e que golpe foi esse meus amigos? o soco de Jinbe acerta Huzu e enchei uma cena digna de um belíssimo papel de parede a tela praticamente racha nesse golpe vemos todos os pilares do chão desabando devendo essa onda de choque do ataque do Big Boss Huzu não deveria ter citado essas coisas sobre escravidão para Jinbe vale o detalhe aqui meus amigos os raios negros saindo do golpe mostrando que nem sempre isso indica haki do rei Oda é um gênio aqui porque de alguma forma ele conseguiu transformar um ex-Cip9 sociopata em um cara bem trágico que encontrou paz e uma religião solar eu amo como One Piece pode ser imprevisível já Jinbe dispensa comentários que é adição épica para a equipe do Luffy se Jinbe pode dizimar um tomiropo como o Huz Huz dessa forma imaginem o nível de força dele agora vamos as partes mais interessantes aqui desse episódio o nome do Deus Sol Nika que é muito semelhante a deusa alada da vitória na mitologia grega chamada Nikê e aqui vem a genialidade do Oda em combinar algumas coisas Nikê significa vitória só que tem um nome muito curioso que também significa vitória no sâncrito javanês Jaya e sabe onde temos esse nome especificamente? em Jaya Baia que também é lido como Joyo Boyo o rei javanês o justo renascido na era das trevas do sofrimento para trazer a justiça social a ordem e a harmonia no mundo Nika ser Joy Boy? o segredo está aqui no seu nome a ligação de Nika com Joy Boy também está ligada aos homens peixes e a 800 anos atrás porque Joy Boy provavelmente os libertou e os colocou na superfície e os fez ver o sol e acabou fazendo uma promessa a eles de levar todo o seu povo definitivamente para a superfície por isso o chamam de Deus Sol essa lenda além de ser passada por outros povos também foi passada bastante pelos homens peixes o que pode ter até motivado alguns dos seus piratas a fazerem a tatuagem do sol tudo está conectado inclusive temos a árvore Eva que leva luz solar até o reino dos homens peixes então é por isso que eles formaram os piratas do sol porque eles seguem o caminho em direção ao sol agora a razão pela qual o Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi eu gosto de duas linhas principais aqui e ambas envolvem o Shanks pegando a fruta mas sabendo da sua importância a primeira delas é que tanto o Barba Negra quanto o Shanks o Ruivo sabiam sobre o potencial da fruta do diabo da Yami Yami no Mi e talvez o Shanks queria manter esse fruto longe de pessoas como o Barba Negra só que ele pegou a Gomu Gomu no Mi por engano achando ser a fruta da escuridão porque ambas são bem parecidas é uma possibilidade mas a que eu mais gosto galera é que o Shanks sabia que aquela era a Gomu Gomu no Mi o início da série de One Piece acaba dando duas informações principais sobre Shanks as únicas que sabíamos que Shanks se estabeleceu na ilha de Goa por mais de um ano e que ele roubou a Gomu Gomu no Mi a qual sabemos agora que foi do navio do governo mundial ambas essas coisas parecem não ser coincidências primeiro não faz sentido para Shanks um futuro e um com um pirata poderoso ficar na Vila Fuxa na ilha de Goa no East Blue a única maneira que isso acaba fazendo sentido é se ele estivesse procurando por algo segundo parece bem provável que Shanks buscasse uma fruta do diabo específica como a Gomu Gomu e deixasse isso sem uso dentro de uma caixa só que estendendo um pouquinho esse pensamento eu acho que o Shanks ele não conhece a verdadeira natureza da Gomu Gomu no Mi porque ele não foi para Lough Tale e provavelmente não aprendeu a verdadeira história ligada a Nika no entanto o Shanks foi aprendiz de Roger e o Rei dos Piratas aprendeu toda a verdade isso inclui o potencial da Gomu Gomu no Mi também sabemos que o Roger queria que o seu filho se tornasse Joy Boy se lembra das palavras dele então o Roger pode ter dito a Shanks para pegar a Gomu Gomu no Mi e dar para o seu filho isto faz sentido Roger querendo que seu filho seja Joy Boy diz a Shanks para levar a fruta Gomu Gomu para ele no entanto Ace ainda não havia nascido nesse período portanto Roger não poderia dizer ao Shanks como encontrar ou identificar o jovem mas qual a sacada aqui Roger já sabia que daria seu filho para o Garp e que levaria o Ace para a ilha de Goa o mesmo lugar onde o Garp criou seu próprio filho e o seu neto portanto Roger disse a Shanks para ir diretamente para o reino de Goa e encontrar o menino que mais se comportava como seu filho Shanks que estava procurando em todo lugar por alguém que se parecesse com o filho de Roger não achou mas encontrou o Luffy que lembrou Shanks de Roger mas como o Luffy era muito jovem para ser filho de Gold Roger Shanks não lhe deu a fruta de início no entanto quando o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi um completo acidente Shanks então notou que a vontade de Roger estava naquele garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão Luffy herdou a vontade de Roger de qualquer maneira mesmo que ele não fosse seu filho portanto o Luffy acabou com a fruta que Roger pretendia dar a Ace devido a Shanks não perceber a magnitude da tarefa Shanks também deu a Luffy o seu chapéu e aquele que foi de Roger também explica muitas coisas como porque Shanks queria essa fruta porque ele ficou um ano inteiro na vila do Luffy e até porque ele apostou o seu braço no garoto ele procurava o herdeiro da Gomu Gomu no Mi que era para ser Ace mas acabou sendo o Luffy no lugar e agora sabemos que o Deus do Sol pode ser o Joy Boy e as pessoas só esqueceram porque é proibido citar as suas histórias mas ele viveu como um Deus solar nos mitos e lendas Joy Boy é um título Nika pode ser a pessoa o nome do primeiro Joy Boy de todos Nika traz sorriso para as pessoas e liberta os escravos e pareceram a referência direta ao que Joy Boy fazia o chapéu de palha é o símbolo da aurora com a fita vermelha sendo a red line no horizonte e o sol nascendo ali o Luffy também está libertando a todos e lembrem como Ryogoro diz que Luffy parecia uma figura divina quando utilizava as suas engrenagens uma coisa certa Luffy em algum momento vai marchar para Mary Joyce a fim de libertar todos os escravos e o mundo ele é o inimigo jurado dos deuses aquele que está sorrindo que quanto mais ri mais forte ele fica uma das nove sombras que veio para libertar o ano o homem que literalmente navega em um navio de mil sóis e que vai cumprir a promessa deixada com Poseidon levando o testamento herdado de Roger e podendo conversar com todos utilizando a voz de todas as coisas esse garoto tem ombros muito fortes fortes o suficiente para carregar o mundo e seus 800 anos da história a noite vai ser longa e sombria mas é um alento saber que após a escuridão sempre temos amanhecer e é isso meus amigos essas são as maravilhosas conexões do Deus Sol Nika a Gomu Gomu por que você acha que o Shanks ficou um ano inteiro ali na vila do Luffy ele estava procurando alguém para entregar aquele fruto eu acho que era o Ace só que ele não encontrou o Ace e achou o Luffy acabou comendo o fruto e aí ele deixou o chapéu e teve que dar o braço ainda para vou salvar ele acabou de comer o fruto que não era para ele vou deixar um braço aqui só para salvar o garoto eu acho que essa é a explicação de por que ele ficou todo esse tempo ali ele estava procurando algo e o Luffy veio e comeu a fruta isso não foi planejado quais seus pensamentos? deixa aqui nos comentários quero ver suas teorias meus amigos até a próxima valeu por assistir fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto